olá olha eu aqui de volta e agora eu quero te falar um pouquinho sobre as ligações então eu disse anteriormente que você precisa ligar para suas consultoras você precisa ligar para o seu time hoje em dia a gente faz muita coisa pelo whatsapp mas acredita no que eu tô falando nada substitui o olho no olho e nada também é mais quente do que uma ligação é claro o olho no olho é muito mais quente mas se você não tem às vezes a possibilidade do olho no olho uma ligação é mais quente do que uma ligar uma mensagem pelo whatsapp eu gosto muito de trabalhar com mensagens de vídeo então eu tenho usado muito esse recurso é um recurso que existe é um recurso que eu faço uso dele e eu acho que isso aproxima as pessoas bom quando eu ligo para uma consultora da minha equipe suponha que ela seja a três então ela já não fez pedido né o mês passado foi a que virou um mês então ela já tá aí há dois meses sem fazer pedido e aí eu vou conversar com ela e eu ligo e falo Oi Simone como é que você tá Tati eu sei que algumas de vocês vão me falar assim Tati a maioria não me atende pois é sabe por que que ela não deve te atender porque muito provavelmente você tem feito poucas ligações para ela ou porque você não estabeleceu uma relação de proximidade começa estabelecer relação de proximidade as suas consultoras irão atender os seus telefonemas eu tenho convicção do que eu tô falando bom ligo para ela e falo Olha Simone tudo bem como é que você tá e ela vai falar tudo bem não tô e etc e tal Simone como é que tá indo teu negócio e provavelmente ela vai falar que não tá indo muito bem e você sabe porque ela já não faz pedido a dois meses gente qual é minha dica para vocês você precisa vender ideias para essa consultora você não pode simplesmente falar e realmente eu sei que tá super difícil tem chovido muito tá muito frio e tá bem difícil de vender não não se você é uma diretora ou um diretor que está em campo se você está fazendo teu negócio todos os dias como ele tem que ser feito você sabe que o negócio está acontecendo e o negócio não acontece aqui dentro debaixo de um teto branco o negócio acontece lá fora na rua então se eu sou uma diretora que eu estou em campo eu tenho muitas muitas ideias para dar para as minhas consultoras